E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui com mais um vídeo de camuflagens grátis e bonitas, tá bom? Temos aqui mais 5 camuflagens que eu vou estar trazendo aqui hoje pra vocês como desbloquear e fazer os desafios de cada uma, tá bom? Lembrando que todas essas camuflagens são universais. Após o desbloqueio, você pode estar utilizando em qualquer arma, tá bom? Primeiramente, nós temos aqui a chamada caverna de gelo, tá bom? Você desbloqueia ela com a arma M13B, que é uma arma lá do MW2, tá bom? Então, você tem que chegar no nível 19 e aí você vai liberar o desafio. Qual é esse desafio? 15 baixas por trás, tá bom? É isso mesmo. Você tem que eliminar 15 inimigos com o seu inimigo de costas pra você, é isso. Segunda que nós temos, eu vou chamar assim, mas porque senão fica muito esquisito. É chamada zebrinha, chama de zebra, né? Você desbloqueia ela através com uma arma corpo a corpo, a picareta, beleza? Que também é uma arma do MW2. Você tem que levar ela no nível 14 e no nível 14 você vai concluir o desafio. O desafio que é 40 baixas de operadores, tá bom? Qualquer operador aí, se ele tem 40 baixas de qualquer jeito aí, já tá valendo, já vai liberar, beleza? Terceira que nós temos já é mais recente, tá bom? Chamada verdejante pra arma BP50. No nível 14 você inicia o desafio dela, tá bom? Arma do MW3. Desafio que é 15 baixas com tiro na cabeça, beleza? O famoso headshot, tá bom? Tiros na cabeça e você vai estar desbloqueando aí a verdejante com 15 baixas, tá bom? BP50, nível 14. O próximo que nós temos se chama cetim branco, pra base B ou base B, né? Nível 29. Essa aqui vai ser pauleira, tá bom? Você vai ter que levar ela pro nível 29, beleza? O último nível, o Paella no máximo, nível 29. Vai ser um pouco complicado aí. É uma arma do MW3, mas tem algumas dicas aqui pra vocês que eu vou estar falando a seguir, tá bom? O desafio é você ter que pegar 15 baixas com tiro na cabeça, beleza? Igual o outro da BP50. Só que aí aqui é com a base B. 15 baixas com tiro na cabeça. 15 headshots e você desbloqueia ela, tá bom? E nós temos a quinta que se chama chuva de balas, beleza? É uma conflagem que eu achei bem interessante pra ser gratuita, beleza? Chuva de balas, ela é da nova arma gladiador, que é uma arma corpo a corpo que tá no passe de batalha, tá bom? Lá no setor do passe de batalha, ela tá lá. Você tem que levar ela no nível 4. É uma arma do MW3 e você tem que pegar 50 baixas de operadores com ela, tá bom? Temos algumas duas mais difíceis aí que eu citei, que é essa chuva de balas e a cetim branco, porque a base B, a cetim branco, que é a da base B, você tem que levar no nível 29. Recomendação pra você aí, dá uma olhada no seu banco de dados aí, de dados não, de tokens, né? Ver se não tem tokens aí de upar a arma, né? Pra você tá ativando e poder upar essas armas, tá bom? Talvez a gente tava com XP em dobro, mas muito provavelmente a partir da data que você tá vendo esse vídeo já vai ter acabado. XP em dobro tá funcionando mais ou menos até hoje, que é domingo. Acho que até meio-dia de amanhã, talvez, beleza? Hoje é domingo, dia 21, se eu não me engano, é 21 e amanhã dia 22, tá bom? Até mais ou menos, acho que ali meio-dia de amanhã, dia 22, segunda-feira, ainda vai tá rolando, beleza? Se você tiver até lá, ainda tem XP em dobro. E aí, você dá uma olhada ali no passe também, ou às vezes o passe tem tokens de upamento de armas, né? Pra você tá desbloqueando aí. E falando no passe de batalha, infelizmente a gladiador você só desbloqueia por lá, tá bom? Você vai ter que tá seguindo ali a trajetória no setor do passe de batalha. E aí você vai chegar no setor que tem a gladiador, você vai ter que liberar as 5 camadas, né? Os 5 desbloqueios pra você tá desbloqueando ela por último, tá bom? E aí, após desbloquear ela, você tem que ir pra pro nível 4. No nível 4, você vai tá pegando aí as 50 baixas, tá bom? Em questão de modos, galera. Nós temos atualmente o saque, né? No momento que tá gravando esse vídeo, o saque depende da época que você tá vendo. Geralmente nós temos o saque ou o lockdown, beleza? Atualmente tá o saque. Recomendação pra você jogar no saque, se você quer desbloquear essas camuflagens lá no saque, ou... recomendação, tá bom? Você pode fazer na ressurgência, Battle Royale aí. Só que essas recomendações aqui pra vocês, porque pode ser mais fácil, tá bom? Porque lockdown e saque tem reaparecimento. No saque, nós temos lá no Zikistão. No Zikistão, recomendo vocês cair em dois lugares quando se trata de obter baixas, já que todas que nós temos aqui são de obter baixas, né? Cidade Velha e Cidade Baixa, tá bom? Ali, basicamente, bem no centro mesmo do Zikistão ali, sempre tem uma galera muito frenética ali no meio, que tá se tretando. Você vai ali e você pode tá conseguindo altas baixas aí, pra você tá desbloqueando essas armas, tá bom? E nós temos também o lockdown. Lockdown é frenético pra cacete. Eu costumo chamar o lockdown de quase que um multiplayer, né? Temos um total de quase 30 players jogando no mapa. Vondel, né? E agora, com a nova season, o lockdown vai mudar e vai reformular, saindo de Vondel pra indo pra Rebuff Fighter. Bem interessante isso aí, eu gostei. Pode ser legal. Dá uma repaginada no lockdown, né? E no lockdown, você pode estar ocupando da seguinte forma. Você vai ocupar as zonas, tá bom? Encontra uma zona de ganhar pontos aí e ocupa ela. Você vai tá ganhando pontos a partir disso. Se você tiver tokens aí de XP mais ainda de arma pra estar ativando, você vai ganhar mais ainda, beleza? E temos a season 3 reloaded chegando. Nessa season 3 reloaded, nós teremos o Rebuff Island com lockdown, tá bom? Tá deixando um vídeo aqui em cima especificando pra vocês tudo sobre a nova season 2 reloaded, né? Tá aqui em cima no card, beleza? Caso vocês tenham interesse. Basicamente, as dicas são essas, tá bom? Em teoria, todas são mais fáceis aí, né? Quer dizer, não em todos são fáceis, mas são até que relativamente. Vai depender do seu nível de habilidade. Pra quem tem ainda o MW3 comprado, pode estar fazendo isso no multiplayer. Mamão com açúcar no multiplayer. Depende, ainda depende ainda, porque tem algumas que são meio complicadinhas ali, mas dá pra fazer de boa, beleza? E recomendação, cara. Na chuva de balas, que é uma arma lá da Gladiador, da nova arma corpo a corpo, se você tem o MW3 comprado, você vai ter os homens. Eu recomendo você desbloquear ela pelos homens também, porque, como todos nós sabemos, nós temos a versão padrão, normal, né? Que é a gratuita, e a versão dos homens. Só pode desbloquear essa dos homens quem tem o jogo comprado, claro. Porque você tem que desbloquear lá nos homens. Então, se você tem os homens, cara, camuflagem dos homens dessa versão da Gladiador, que é a chuva de balas, é bem bonita, tá bom? Então, recomendo você desbloquear por lá, talvez. Se você quiser, né? Apenas uma recomendação aqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu sou o Leo, valeu, falou e fui. Quer mais vídeo de camuflagens aqui? Vou estar procurando aí mais camuflagens aqui de armas, pra trazer pra você usar ser mais. E é isso. Se vocês gostarem, deixa aqui embaixo. Vou estar tentando trazer mais. Se vocês querem mais, me digam aqui também. E é isso. Valeu, falou, qualquer dúvida, se inscrevam aqui embaixo. Valeu, falou e fui. Fui. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti